Lote 2, HB 21.0, 13, 13, prata, completa, ar, direção, vida e trava. 22, eu tenho de oferta, quem vai 500? 22.500 reais é o próximo lance, quem me confirma, 22. Eu já tenho quem vai 22 e 500. 22, é condicional, preciso de 23,5 para aprovar a venda. E 500, eu já tenho quem vai 23. 20 e 3 mil reais eu tenho na internet, quem vai 500? Mais um lance, está aprovada a venda, 23 mil. Uma, 20 e 250, eu já tenho quem vai 500. 23.500 reais e 500 está lá, autorizou e eu vou vender. Uma, 23,5. Duas, 23.500, 750 está lá, quem vai 24. 20 e 4 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 23,750. Uma, duas, 23,750, vendido. Lote de número 4, Onix 1.0, 16, 17, branco. 20 e 6, eu tenho de oferta, quem vai 500? Está na sala, quem vai 27. 20 e 7 mil reais é o próximo lance, está na internet, vai 500? Está na sala, quem vai 28. 20 e 8 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 27 e 500. Uma, 28 eu tenho na sala, quem vai 500? E 500 está aqui, vai 29. 28 e meio. Eu já tenho quem vai 29. Está lá, vai 500. E 500, vai 30. E vou vender a 29 e meio. Uma, 30 mil está lá, vai 500. 30 mil, uma, duas, 30 mil. Vendido aqui na sala. Ranger, XLS, cabine dupla, preta, ano 2006, modelo 2007, completa. Ar, direção, vida e trava. 21, eu tenho de oferta, quem vai 500? Está na sala, quem vai 22. 20 e 2 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 21 e meio, 2 está lá, vai 500, está na sala, quem vai 23. 20 e 3 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 22 e meio, está autorizado e eu vou vender. Uma, duas, 22 e 500. Vendido. 132, Onix 1.0 LT, 16 e 16, preto. Ar, direção, vida e trava. 22 e 500, eu tenho de oferta, quem vai 23. Está lá, quem vai 500. 23 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? E 500, eu já tenho, quem vai 24. Eu tenho na internet, quem vai 500. Está na internet, quem vai 25. 20 e 5, eu tenho na internet, quem vai 500. Está lá, autorizado e eu vou vender a 25 e meio. Uma, duas e 26, eu já tenho, quem vai 500. 26 mil, uma e 500, eu já tenho, quem vai 27. 27 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 26 e meio, uma, duas. 26 e meio, vendidos. Renault Sandero Autentic 1.0, 17 e 18, branco. Ar, direção, vida e trava. Oferta inicial de 22, eu já tenho 500, está na internet. Quem vai 23, está na internet, quem vai 500. 23 mil e 500 e 500, eu já tenho, quem vai 24. 24 mil, está lá, quem vai 500. 24, está autorizado e eu vou vender. Uma e 500, eu já tenho, quem vai 25. Está lá, quem vai 500. 25 mil e 500 reais, é o próximo lance, 500. Eu já tenho, quem vai 26, está lá, quem vai 500. 26 mil. Uma, 26 mil. Duas, 26 mil. Vendido, 155. Tida 1.8 SL, flex, 10, 11, prata, completa com banco de couro. 16, eu tenho de oferta, quem vai 500. 16 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma. O carro está em São Bernardo do Campo. 250, eu já tenho, quem vai 500. 16 mil e 500 reais, é o próximo lance. Se 500, está lá, está autorizado e eu vou vender. Uma, 750, está lá, quem vai 17. 16, 750. Uma, duas, 16, 750. Vendido, 168. Doblou de vento e flex, 1.8, 13, 13, cinza. Completa, área de direção, vida e trávio. Eu tenho 24 de oferta, quem vai 500. 24 mil e 500 reais, é o próximo lance, eu já tenho, quem vai 25. 20 e 5 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma. 25 está na internet, quem vai 500. 25 mil e 500, é o próximo lance, eu já tenho, quem vai 26. 20 e 6 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma. 26 está lá, quem vai 500. 26, é condicional, eu preciso de 27 e meio para provar. E 500, eu já tenho, quem vai 27. Está na internet, quem vai 500. 27 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma. 27 mil. Uma, 20 e 7 mil reais. Dole duas, sem interesse, 27, 250 no carro. Internet, até as 17 horas. Muito obrigado. 20 e 6 mil. A equipe queira e 24 horas. 2 mil. 20 e you i để. 84 mil. Obrigado.